Pode ser boba pra estourar este pé Sem nem entender como foi que eu Me peguei pensando em nós dois Pois não posso deixar pra depois Se eu te pedi pra ficar promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora de Você se entregar pra mim Desce, desce só mais um pouquinho Louca, linda se ventila lá, mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Acabar com a postura do pai Louca, linda se ventila lá, mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Acabar com a postura do pai Se eu te pedi pra ficar promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora de Você se entregar pra mim Desce, desce só mais um pouquinho Louca, linda se ventila lá, mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Acabar com a postura do pai Louca, linda se ventila lá, linda se ventila lá, mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, 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 ai Acabar com a postura do pai Pai Love you, bitch Love you, bitch Doggy Love you, bitch 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 Obrigado.